Boa tarde, amigos do Viver Bom Retiro A situação é aqui na rua Cuiabá Logo na entrada, um pouco antes da clínica de fisioterapia Provavelmente erosão aí causada pelas chuvas Comeu o talude aí na margem do Ribeirão Samai já interditou a área aqui E nós vamos também acionar e pedir para a associação Tomar providências para agilizar isso aqui Antes que a rua toda vá para a beira do Ribeirão Olha onde chegou o barro ali do deslizamento Só postatamos isso agora Os moradores não haviam se manifestado Mas fica aí o registro para todo mundo acompanhar Esse é o problema de mexer em nossas encostas e barranca de Ribeirão Obrigado! 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 Obrigado!